E entenderemos os mistérios de Deus. Vamos orar. Existem três tipos de pessoas no mundo. Ovelhas, lobos e pastores. Algumas preferem acreditar que o mal não existe no mundo. E mesmo que o encontrassem, não saberiam como se proteger. São as ovelhas. Temos os predadores. Usam violência para vitimizar os fracos. São os lobos. E aí tem aqueles que foram abençoados com o dom da agressão e a necessidade avassaladora de proteger o rebanho. Esses são de uma raça rara e vivem para confrontar os lobos. São os pastores. Não estamos criando nenhuma ovelha nessa família. E eu vou acabar com a sua raça se você virar um lobo. Winnie. Mas protegemos os nossos. Se alguém tentar brigar com você ou intimidar seu irmão mais novo, tem minha permissão para resolver. O garoto estava batendo no Jeff. Verdade? Sim, senhor. Ele estava assim. Acabou com ele? Então você já sabe qual você é. Sim. Alegi. Obrigado.